Escolher a melhor opção de tratamento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer de cabeça e de pescoço. Esse é o objetivo de uma pesquisa inédita no país, desenvolvida por pesquisadores do Hospital Universitário de Brasília. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. E o cigarro associado ao álcool faz com que o risco aumente ainda mais. A infecção pelo vírus HPV também pode acarretar nesse tipo de câncer. Os sintomas típicos dos tumores de cabeça e pescoço são o aparecimento de nódulos, feridas que não cicatrizam, dor de garganta que não melhora, dificuldade para engolir e alteração ou rouquidão na voz. Mas o diagnóstico só é confirmado depois de exames e biópsias. José descobriu a doença no fim de 2013. Ele faz tratamento no Hospital Universitário de Brasília há mais de um ano e sente os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Quando eu estava fazendo rádio, eu enjoei muitas coisas. Inclusive, eu estou acabando de cinco meses que não sei o que é arroz, nem feijão, nem carne. Agora, José participa de um estudo inédito desenvolvido por pesquisadores na Europa e aplicada de forma pioneira no Brasil. Ele respondeu a 73 perguntas deste questionário online, aplicado pelo próprio médico. 30 delas se referem a qualquer tipo de câncer e 43 são específicas para tumores de cabeça e pescoço. A nossa ideia é encontrar quais os tratamentos dão melhor qualidade de vida aos pacientes sem deixar, sem pecar no controle de doença. A gente precisa controlar bem a doença e manter uma qualidade de vida para esses pacientes. 26 instituições públicas e privadas de todas as regiões do país já aderiram à pesquisa. A meta é, dentro de poucos anos, obter dados detalhados sobre os efeitos dos tratamentos de câncer de cabeça e pescoço. As informações devem beneficiar não só o paciente que respondeu ao questionário, mas pessoas que sofrem com a doença no mundo todo. O radioterapeuta Marco Santos destaca a importância do estudo inédito aplicado por uma instituição federal de ensino. Essa é uma das funções fundamentais da universidade e do hospital universitário, que além de ensinar alunos, além de tratar pacientes, é produzir pesquisa e produzir evidência, produzir conhecimento científico que ninguém tem.